Fala aí rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, quarta série do colégio, eu tinha uma professora chamada Tia Marli. Na época já era professora Marli, com a cidade tinha que chamar de professora. E Tia Marli, quando ela chegava na sala para aplicar a prova, o que ela fazia? Ela ia de mesa em mesa, de aluno em aluno, e colocava a prova virada ao contrário na frente de cada aluno. E aí, quando ela terminava de distribuir as provas todas, ela chegava lá na frente, olhava para a turma e falava, gente, antes de virar a prova, alguma pergunta? Aí sempre tinha alguém, professora, pode fazer a prova de caneta azul? Pode. Professora, pode rasurar? Pode. Professora, pode usar borracha para tentar apagar? Pode. Aí sempre tinha um engraçadinho que falava assim, professora, pode colar? Ela falava, colar pode, não pode deixar eu pegar. Entendeu? Então, com essa historinha da minha infância, eu venho trazer aí a minha opinião, muito embasada em muita coisa, não só as minhas convicções, mas em muita coisa que eu aprendi nessas últimas, sei lá, duas semanas aí, que eu estou pesquisando o assunto antidoping, tanto nos esportes como na história. E eu não vou me prolongar demais aqui, não, porque é um assunto que não dá para exaurir. Não tem como eu cobrir tudo num vídeo. Vou fazer um videozinho aqui, tranquilo, só para eu deixar clara a minha opinião e tudo o que aconteceu. Bom, esse assunto ficou muito falado por conta das suspensões de cinco atletas no Mundial Nogui, na verdade, por causa do Mundial Nogui, desses cinco atletas, quatro foram testados pela Usada, que é a agência americana antidoping, que está embaixo da UADA, que é a agência mundial e que estabelece as regras. A Usada apenas, ela cumpre ali os afazeres direcionados pela UADA, pelo pessoal da UADA, quando você tem uma entidade, como é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, a IBJJF, que é signatária da UADA, certo? Então, esses cinco atletas foram flagrados, dois deles foram testados, deixa eu ver aqui, um deles foi testado na competição, dois foram testados pós-competição, um outro não foi testado, porque não quis ser testado, então foi um na competição, é, três foram testados pós-competição, foi isso? Bom, anyway, teve todos esses testes aí, e os cinco foram punidos, por que foram punidos? Foram punidos já de cara, porque aceitaram a sanção imposta pela UADA, que é a de suspensão de três anos, por conta de um deles não ter feito o teste, e os outros quatro terem sido reprovados no teste, na verdade, dois foram testados no dia da competição, dois foram testados muito tempo depois da competição, e um não foi testado, se recusou a fazer o teste, o Wagner Rocha não testou, o Ciborgue e o Henrique Seconi foram testados dias, ou quase um mês depois da competição, no caso do Seconi, Jonatas Grace e Igor Feliz foram testados no ato da competição, após as fotos do pódio, bom, tem alguma coisa de errada nisso aí? Não, você tem estabelecido o acordo da UADA ali, na hora de você assinar a sua presença, a sua inscrição, fazer a sua inscrição no campeonato, você sabe que você está sujeito a ser testado, bom, primeira besteira que eu ouvi muita gente falar aí, ah, esse pessoal quebrou a regra, a regra é clara, não sei o que, não é regra, não é regra, ali naquele termo, que provavelmente 98% dos atentos, não leem a porcaria do termo, está dizendo que você, está assinando ali, você está concordando em ser testado, pela usada, em qualquer momento, que vai do momento da luta, do momento do campeonato começa, até 90 dias após, você pode ser testado, é o que está escrito ali, isso já aconteceu? Nunca, primeira vez que acontece, foi no Mundial no Guia, então, obviamente, que vários dos atletas, eles não imaginavam o que poderiam ser testados, e resolveram correr o risco, não foram só esses cinco atletas, que foram flagrados, com certeza, esses cinco atletas, para deixar claro, eles foram, simplesmente, eles aceitaram a sanção da uada, de cara, eles não resolveram discutir, porque você tem um tempo de arbitragem, que você pode recorrer, dessa punição, e aí você prolonga o seu período aí, de defesa, e gasta uma grana, que grana, que grana, quando você recorre, você normalmente contrata um advogado especialista, nesse assunto, conversando com alguns atletas, que já foram flagrados, e se defenderam, e acabaram tendo suas punições, reduzidas, para um ano, e tal, dois anos, fiquei sabendo, que esses atletas, gastaram entre 20 e 30 mil dólares, para se defender, certo? Então, provavelmente, esses cinco atletas, que foram flagrados, eles resolveram, não brigar, não discutir, porque não querem gastar essa grana, qualquer coisa que valha, até aí, nada de errado, então, vamos deixar claro aqui, o termo que você assina, quando você se inscreve, está dizendo que você concorda, em ser testado, certo? e pode ser punido, com a penalidade descrita, no código da UADA, e pronto, é isso aí, que está dizendo ali, certo? Então, só que o telefone está tocando aqui, então, falando nisso, é importante, então, todo mundo entender, que não tem regra quebrada, na verdade, a regra foi cumprida, os cinco, baixaram a cabeça para a regra, até o Wagner, que não testou, porque não quis, ele aceitou a sanção, está suspenso por três anos, então, é o que aconteceu, não tem jeito, certo? Agora, qual a sua opinião, Vitor, com relação a isso tudo, a esse teste, qual a sua opinião, com relação ao antidope no jiu-jitsu? Vamos lá, eu acho que, o antidope no jiu-jitsu, não é problema, não há problema, em ter antidope no jiu-jitsu, o problema é, que o antidoping hoje, é só feito pela federação internacional, pela IBJJF, então, quando você tem o calendário inteiro, de competições que não são da IBJJF, ou seja, você pode usar o que você quiser, porque você não vai ser, não corre o risco nem de ser testado, e muito menos de ser punido por isso, fica uma coisa complicada, de você administrar, no caso do judô, por exemplo, eu conversei com um amigo meu, grande amigo meu, que é o João de Deus Brandão, de maiores faixas pretas de judô, e jiu-jitsu que eu conheço, assim, de maiores judocas, dentro do jiu-jitsu que eu conheço, faixa preta de jiu-jitsu, do nosso mestre Carson Grace, lá, treinou comigo, porra, conheci o João, quando criança, eu jogava polo aquático, ele já fazia judô, ele se conheceu lá no clube do Flamengo, onde eu treinava, e ele também, e ficamos amigos, fomos treinar no Carson, praticamente na mesma época, ele um pouco antes de mim, a gente foi faixa branca, junto de jiu-jitsu, ele nunca foi branco, ele foi azul já de cara, porque ele já era faixa preta de judô, há muito tempo, é um craque, João é um craque, e um excelente professor de judô, quem estiver no Rio de Janeiro, e quiser treinar um judô, vai na academia projeção, professor João de Deus, é uma fera, tanto em pé, quanto no chão, fera, conversei com ele, ele é muito engajado no judô, não sei exatamente quais as posições, que ele ocupa, no quadro de autoridade do judô, mas eu sei que ele é muito engajado, e ele me explicou, Vitor, no judô, todo mundo tem atestado, o tempo todo, em qualquer momento do ano, o judô é um esporte olímpico, então, tanto os atletas olímpicos, quanto os paralímpicos, eles estão sujeitos a serem testados, a qualquer dia, qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, ele me contou um caso, de um atleta paralímpico, inclusive, que foi testado em 2016, duas horas da manhã, em casa, e tem, assim, recorrente, então, será que é porque o judô, é um esporte olímpico, e aí todo mundo é testado, ou seja, todas as competições, tem possibilidade de teste, o ano inteiro, tem mais ou menos, duas competições por mês, segundo o que ele me falou, então, são mais ou menos, 24, 25 competições por ano, das grandes, das grandes, no mundo inteiro, e todo mundo pode ser testado, a qualquer momento, a tempo e a hora, e pode pegar punições aí grandes, né, então, isso faz uma isonomia, porque, na verdade, o antidop, segundo os estudos que eu tive aqui, o antidop, surgiu, tem duas principais correntes aí, que falam o motivo principal do surgimento do antidop, a primeira delas, é preservar a saúde do atleta, algo que eu não concordo, não concordo, absolutamente, eu vou explicar porquê, e a segunda, é botar todo mundo no mesmo nível, equiparado para competir, para que não haja disparidades, e o primeiro ponto, essa coisa da, essa coisa da preservação da saúde do atleta, é algo muito antigo, hoje, né, você tem muito trabalho médico, muito trabalho médico científico, mostrando, que, por exemplo, uma reposição hormonal, para alguém que precisa, não com o fim de aumento de performance, mas, com o fim de aumento de performance, na verdade, não com o fim de aumento de performance esportiva, mas melhora de qualidade de vida, essa coisa toda, para pessoas, inclusive, acima de X idade, ou que apresentem problemas, que apresentem deficiências, mesmo jovens, 15, 20 anos de idade, tem gente, muita gente, muito mais do que você imagina, que tem problemas, como, por exemplo, hipogonadismo, hipogonadismo, é a baixa produção de testosterona, daquela pessoa, desde sempre, é um problema que essa pessoa tem, então, o tratamento hormonal, faz-se necessário, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, não interessa a idade, normalmente o hipogonadismo, não o hipogonadismo, mas a diminuição da produção de testosterona, ela vem acontecendo com a idade, passou dos 35 anos, já começa a diminuir, 40, 45, 50, vai diminuindo, e com a diminuição da testosterona, e de outros hormônios também, a qualidade de vida daquele sujeito cai, em todos os aspectos, mais suscetível a depressão, irritabilidade, cansaço, sarcopenia, ou seja, diminuição da musculatura, do volume muscular da pessoa, e aí a pessoa passa a não ter mais a capacidade de fazer coisas básicas, como talvez subir uma escada, ou levantar um peso, fazer alguma coisa, então a musculação entra muito nisso, mas com a diminuição da produção de testosterona, a pessoa não tem rânimo para fazer musculação, para fazer um treino, fazer uma atividade física, isso é muito mais comum do que a gente imagina, Vitor, você acha que esse é o caso desses atletas? Óbvio que não, não sou inocente, óbvio que não, mas a coisa da qualidade, da preservação da saúde do atleta, eu acho uma hipocrisia tremenda, por quê? Porque existem mil outros fatores que prejudicam a saúde do atleta e ninguém reclama, devia ter então um teste contra fumante, porque o cigarro prejudica a saúde do atleta, o atleta pode morrer mais cedo, devia ter uma regra contra a obesidade, a AJP não deixa o atleta acima de 120 quilos competir, é um passo contra isso, os gordinhos vão ficar putos comigo? Paciência, mas a realidade é essa, a obesidade é uma doença, diminui a qualidade de vida da pessoa, diminui a saúde, prejudica a saúde da pessoa, e prejudica até o andamento do esporte, então, se é para preservação da saúde, tem inúmeras outras coisas que deveriam também estar sendo aplicadas, antes mesmo até do antidoping, se é para preservar a saúde, para que o cara não se mate tomando bomba, ele também pode não se matar tomando refrigerante, pode não se matar fumando cigarro, pode não se matar de obeso, entendeu? Então, tem muita coisa aí, que, porra, depois encontra essa situação, ah, mas, o cara pode indiscriminadamente usar o mundo, pode, ele pode fazer isso, né, ele não deve, mas ele pode usar o produto que ele quiser, sem um acompanhamento médico e tal, pode, dá merda, pode dar merda grande, ele pode atrofiar os testículos dele, ele pode ter problemas sérios, morrer do coração no meio do tatame, mas também pode morrer do coração no meio do tatame, o cara que tem, porra, é, como é que se diz? É, o cara que tem problemas de coração, né, me surgiu, me fugiu a palavra agora, eu queria falar, esqueci, mas tem N outros problemas, que podem causar situações adversas para o atleta, na competição, né, o que eu penso, gente, é que, o peso dado ao antidoping, aí, olha só, aí vamos lá para a discrepância, né, então, como eu estava falando antes, o jiu-jitsu tem diversas competições, de diversas ligas e federações, etc e tal, a única que testa é a IBJJF, Vitor, mas você não acha que, bom, deixa eu voltar lá, então, você pode competir o ano inteiro sem passar pela IBJJF, certo? Pode, não pode? Pode, a competição mais importante é a IBJJF? É, o mundial que significa alguma coisa é o IBJJF? É, ah, eu sou campeão mundial da federação ABCDE, não interessa, campeão mundial é a IBJJF, eu concordo 100% com isso aí, tá, mas você tem ligas, você tem outras competições como o ADCC, que na minha opinião hoje, é a competição mais importante do mundo do grappling, do jiu-jitsu, é a mais importante, porque é a mais glamurosa, só acontece de dois em dois anos, e pagam uma boa grana pro atleta, é super disputada, e os campeões do ADCC são muito, muito menos do que os campeões mundiais, pra você ter uma ideia, fazer uma conta rápida, quantos campeões mundiais saem por ano? são, é, são, deixa eu ver aqui, quatro faixas, azul, roxo, marrom e preta, dez categorias no masculino, nove categorias no feminino, então são 19 categorias por faixa, certo? Então, estamos falando aí de 19 vezes quatro faixas, dá 80, 70 e, 76, 77 campeões, 76 campeões, 76 campeões mundiais por ano, em todas as, quem, você tem 76 pessoas todo ano, dizendo assim, eu sou campeão mundial de jiu-jitsu, ah, mas não é faixa preta, não interessa, eu sou campeão mundial de jiu-jitsu, na faixa azul, você acha que eu, porra, esqueci desse meu título? Inclusive, que eu fui o primeiro mundial da história, 96, felicidade, alegria enorme, que eu ganhei aquele título, né? Então, você tem 76 campeões mundiais por ano, do ADCC, quantos campeões mundiais você tem por ano? Em todas as faixas. Você tem, é, 67, 66, 77, 88, 99, acima de 99, e absoluto. Você tem seis campeões masculinos, e duas campeões femininas, mais o campeão da superluta, nove campeões, a cada dois anos. Então, vamos botar quatro campeões e meio por ano? Qual o título que você quer? Um título que 76 pessoas têm, ou um título que quatro pessoas e meia têm por ano? E segundo, quanto que ganha o campeão mundial de kimono? Ah, isso foi um mundial sem kimono, tá? Que é isso vezes dois, vai dar 152 campeões por ano. Olha aí, 152 campeões por ano. Quanto ganha o campeão mundial, campeão mundial de jiu-jitsu? No kimono, ou faixa preta, se tiverem 33 ou mais, é, 32 ou mais, atletas inscritos na chave, acho que 10 mil dólares, né? Eu acho que são 10 mil dólares. Se tiverem, nunca tem, né? É difícil ver um campeão mundial que ganhou o prêmio máximo ali. Mas é essa a regra. Se for menos de 32, é o 9 mil, 8 mil, 7, vai caindo, né? Quanto ganha o campeão do ADCC? Ganha 10 mil dólares, porque só tem 16 inscritos, é o máximo, são chaves com quatro lutas, certo? 10 mil dólares o campeão, se eu não me engano, 5 mil dólares o segundo lugar, e 3 mil dólares o terceiro lugar. Então cada categoria tem 13 mil dólares, 13, 18 mil dólares por categoria. Independente da faixa, no kimono só ganha o faixa preta. No Nougui, quanto ganha? No Mundial Nougui, não ganha nada, ninguém ganha nada, nem um centavo. Qual o campeonato que você prefere ganhar? Tá entendendo? Sendo que, pô, campeão absoluto, acho que é 40 mil dólares o campeão, 10 mil dólares o segundo, é uma cifra muito maior. Então, fora o ADCC, isso eu falei, só do ADCC, as outras competições e lutas casadas, etc e tal, que não tem teste antidope, então, portanto, qualquer atleta pode usar o que quiser. Porra, mas aí você tá querendo justificar o uso de substâncias proibidas pela UADA, de anabolizantes, você tá dizendo que o cara, você apoia o cara, eu não tô apoiando nada, eu tô explicando pra você os fatos. Você tá dizendo que o cara pode usar, então, você acha legal o cara usar? Eu não tenho o que achar. A minha opinião com relação ao que o cara vai fazer pra competição dele é irrelevante nesse momento. Eu sei o que eu fiz a minha vida toda. Eu fui começar, eu faço reposição de testosterona desde 44 anos, porque as minhas taxas foram lá embaixo, por causa da idade, coisa normal. E também eu quero continuar treinando e tal, competindo, então, eu faço reposição de testosterona desde 44 anos de idade. Até lá, eu nunca usei absolutamente nada, porque nunca senti necessidade, vários amigos meus usaram, isso há 20, 30 anos atrás, meus amigos já usaram, companheiros de treino, vários já usavam, eu nunca vi problema nenhum nisso. Porra, então você tá dizendo que você acha ok um cara lutar contra o outro cara que não tá usando, mas quem tá usando, usou, porque quis, quem não tá usando, não tá usando, porque não quer. Ah não, mas é desonesto. Essa questão da desonestidade é que me pega um pouco, né? Porque, se a gente for falar de caráter e desonestidade, essa coisa toda, aí a gente vai entrar numa seara mais particular em que tem gente que não toma nada, mas pega a mulher do amigo, não toma nada, mas rouba o sócio, o cara é natural, mas o cara rouba o sócio, o cara é natural, mas o cara trai, porra, a mulher. Então, qual é a da honestidade? Vamos parar por aí, no papo da honestidade, né? Existe uma lei que deve ser cumprida e ela está sendo cumprida, que é, se você for testado e for flagrado, você vai ser suspenso. Você pode se defender pra diminuir, mas você vai ser suspenso. Alguém descumpriu essa lei? Alguém descumpriu essa regra? Ninguém descumpriu. Ela está sendo aplicada. O problema grande é que ela é aplicada numa competição que não paga nada. Vitor, você tá falando mal da federação? Não estou. Não estou. Eu sou fã da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, sempre fui, muito apoiador, todo mundo aqui sabe o quanto eu admiro o trabalho e sempre falo muito bem da federação. Eu só acho, eu só acho que, ah, mas eles estão tentando profissionalizar o esporte. O primeiro passo pra profissionalizar o esporte não é fazer antidoping. o primeiro passo pra profissionalizar o esporte é aumentar o interesse ao atleta. Pra mim, o atleta é sempre o principal. Porque uma competição sem antidoping, ela acontece. Uma competição sem público, ela acontece. Uma competição sem estádio, sem ginásio, ela acontece no ar livre. Uma competição sem público pagante, ela acontece. Agora, uma competição sem atleta, ela não acontece. Então, quem é o principal? O ator principal do Jiu-Jitsu? É o atleta competidor. Então, na minha opinião, deveria-se fazer mais coisas pró-atleta e menos coisas contra o atleta. Quanto menos... Não, mas o antidoping é uma coisa a favor do atleta. É, é bom, a isonomia e tal, é legal, mas tem coisas para fazer antes e muito mais importantes, como, por exemplo, pagar o atleta. Melhor. Porque outros eventos lá fora, outras federações, estão pagando os atletas e não estão fazendo essa exigência profissional. Porque o Jiu-Jitsu da federação, o Jiu-Jitsu em si, não é um esporte profissional. É um esporte amador. Por quê? Porque você está lutando para não ganhar nada, para ganhar uma medalha. Pô, mas você assinou, por que que sim? Porque você ama o esporte, você é um amador, não é profissional. Eu digo que não é profissional porque não tem como você passar o ano inteiro lutando os campeonatos da federação e sustentar a sua família. Ah, mas se você ganha o mundial, se você ganha não sei o quê, não sei o que lá, você consegue seminários, você consegue patrocínios, você consegue, pô, você ganha dinheiro de tudo que é lado. Isso foi falado no comentário aí, alguém estava falando lá, até para o Ciborgue, porra, não, você foi pago assim, foi, foi pago, 40 mil dólares uma vez, em 20 anos que ele está competindo, entendeu? Um GP que ele lutou. Porra, é show de bola o GP da IBJJF, eu acho do cacete, mas porra, todo mundo foi testado? Não. No mundial no Gui, todo mundo foi testado? Não. O pódio inteiro foi testado? Não. No mundial de que mora o pódio inteiro foi testado? Não. Então, aonde que está essa coisa? Ah, não, tem uma outra, tem uma outra intenção da DOTDOP, é limpar o esporte. Como que limpa o esporte se só a, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, a IBJJF testa? O ADCC não testa, o Hussein Boa não testa, o Fight Win não testa, a Copa Pod não testa, e todas as outras competições, nenhuma delas testa. E se você é suspenso da IBJJF, você pode competir em todas as outras e ganhar dinheiro. Está entendendo? O que eu estou trazendo aqui não é uma crítica ao anti-DOP, e muito menos uma crítica à Federação, mas é uma crítica ao pensamento hipócrita das pessoas. Dizer que fulano, ciclone, Beltrano é desonesto. Não. O cara usou o que quis, porque ele sentiu necessidade para poder treinar mais, para poder... Pô, mas são substâncias proibidas. Ele está correndo o risco que correu e que sentou na banana agora lá, meu amigo. Sabia do risco que estava correndo? Provavelmente sabia. Por que você diz provavelmente? Conversando com o meu amigo João de Deus, do judô, ele falou que durante o ano inteiro existem várias palestras e cursos oferecidos pela Federação de Judô para elucidar os atletas do que é o doping, as substâncias incluídas, as substâncias que saíram, porque todo ano tem inclusões e retiradas de substâncias, todo santo ano. Quem do jiu-jitsu sabe disso? Quem está bem informado com relação às políticas do antidoping, às regras do antidoping? Ninguém sabe. Todo mundo acha que não pode tomar bomba. A minha mãe acha que pote de whey é bomba. A sua mãe provavelmente também acha isso. Já deve ter falado pra você. O que é esse pote enorme aqui, menino? É bomba? Sabe? Então a ignorância povoou o nosso esporte demais. Na minha opinião, está sendo muito cobrado pela Federação com relação ao antidoping, mas está sendo pouco dado. Cadê o ensino? Cadê a educação ao atleta? Quem que está ensinando ao atleta o que pode e o que não pode? É assim, você se inscreveu? Você marcou a caixinha lá que você topa ser testado? Sim. Mas vem cá. Está lá no site procurando. Clica aqui no site da WADA, que é todo em inglês, para você entender. Você não vai entender porra nenhuma. Você não vai saber que substâncias são aquelas. São nomes desse tamanho, de substâncias proibidas. Sabe? Tem 20 categorias, tem métodos. Você sabia que se você for treinar na altitude, durante um mês, 15 dias que seja, e você descer pro nível do mar, você pode ser flagrado no teste de doping por doping sanguíneo? Por quê? Porque quando você vai pra altitude, você aumenta a produção de hemácias, de glóbulos vermelhos, que são os carreadores de gases, de oxigênio e gás carbônico. Então a troca gasosa e a recuperação e o desempenho do seu corpo e da musculatura são melhorados. Você é testado num doping sanguíneo, você não vai ser flagrado no teste da usada do jiu-jitsu, porque é só por urina. Mas se for teste sanguíneo, como é no ciclismo, por exemplo, o cara vê que você tá com um volume de hemácias desproporcional, você pode ser punido pelo método, porque não é só substâncias, são substâncias e métodos. Como é que você sabe isso? Porque eu li a porra do site da usada. Quantos leram? Quantos sabem? Quantas pessoas fizeram vídeo aí à torta direita nas últimas duas semanas sem saber o que estão falando? Quantos atletas competem em todo o mundial, toda a competição, sem ter noção do que é uma substância proibida? Só sabe que ela não pode usar um estrol, não pode usar deca, não pode usar testosterona, não pode usar não sei o quê. É isso? O resto pode. Antiflamatório. Todos podem? Não. Você sabia que não? Pois é. Entendeu? Então, a gente tem que ter mais informação e mais educação. Da onde vinha essa informação? Quem que tem que oferecer essa informação, essa educação? Quem tá cobrando um antidoping? Eu conversei com a federação, perguntei por que que não tem palestra, não tem curso. Ué, Vitor, a gente oferecia, mas parou de oferecer porque ninguém ia. Mas quem sabe que tem? Eu nunca soube que tinha. Quando ele me falou que tinha, eu falei, mas aonde que acontece? Ah, nos campeonatos. Eu nunca vi. Eu não conheço, nunca vi, e nunca vi ninguém dizer que nenhum atleta que já foi no curso de... Eu conheço todo mundo que foi e eu já fui em curso de arbitragem. É amplamente divulgado o curso de arbitragem. Por que que não tem um curso antidoping? Pro novo faixa preta, por exemplo. Não existe uma regra de que você tem que ter um curso acho que de primeiro socorro pra pegar a faixa preta? Por que que não tem um curso de antidoping pro competidor? Nossa, se eu não fizer uma palestra de curso de antidoping, aqui duas horas de palestra, não pode pegar a faixa preta, não ganha o diploma. Tá aí, porra. É uma maneira de fazer, de exigir a educação do atleta, mas colocar isso pra ele, servir o cara primeiro, não só dar porrada no cara, porque o atleta toma porrada demais. Tá entendendo? Não adianta, cara. Eu amo a federação, eu amo o jiu-jitsu, mas eu sou pró-atleta e eu vou ser sempre pró-atleta. Sempre. Pra mim, o atleta em primeiro lugar, porque sem o atleta nada acontece. Sem a federação, tem outras. Sem a... Porra, o público, o campeonato acontece, o esporte não morre. Entendeu? Mas sem o atleta não tem esporte, não tem o jiu-jitsu. Entendeu? Sem o competidor. Então, não podemos nos apoiar na hipocrisia. Né? Não podemos... Aqui eu não vou falar que... Ah, mas todo mundo toma. Eu não acho que todo mundo toma. Eu não acho que todo mundo... Aliás, eu sei que não é todo mundo que toma substância proibida, anabolizante, esteroide, qualquer coisa que o valha, mas tá todo mundo querendo ser campeão. Todo mundo quer ser campeão. e todo atleta tá disposto a fazer o que tiver que ser feito pra ser campeão. Certo? Então, quando você tem, por exemplo, uma competição logo depois de uma DCC, porque... Aí você vai ver os números dos atletas. Quantos atletas que estiveram na DCC em setembro estavam no Mundial Nougui? Numa DCC em setembro tinham 97 atletas. Quantos deles estavam no Mundial Nougui? 12. Por que será? Por que será? Tá entendendo? Sabe, então, tem que ter um pouquinho de racionalidade e tirar a hipocrisia da situação. Porque é muita gente jogando pedra no telhado dos outros cheio de telhado de vidro. Chamando o nego de trapaceiro, vagabundo, safado, desonesto, mas não olha pro próprio rabo. Então a questão não é honestidade ou desonestidade. A regra está sendo cumprida. A punição foi aplicada e o cara está lá pagando a pena. Os outros que estão recorrendo, porque teve mais gente flagrada que eu sei, os outros que estão recorrendo, no seu devido tempo, vão ter a sua punição anunciada. Agora, você acha que eu, particularmente, não tenho problema com antidoping? Eu tenho problema com muito é exigido e nada é dado. Esse é o problema. Porque que sentido faz se eu vou competir no ADCC ano que vem? Porra, todo, a grande maioria ali está aditivadíssima. Porra, eu, para competir com esses caras, vou ter que estar no mínimo na mesma condição. E dois, três meses depois tem o Mundial Nogui. Porra, eu vou competir no Mundial Nogui para quê? Para me expor? Para ter problema? Porra, essa galera se competiu porque foram inocentes. Tomaram o que tomaram, estava lá no exame, foram lá competir, chegaram lá e vai ter teste mesmo. Porque daquela galera que lutou o Mundial Nogui que foi flagrada, todo mundo lutou ano passado também e não teve teste. Se teve, ninguém foi pego. Ninguém viu testar e tal, essa coisa toda. Todo mundo sabe que no Mundial de Kimon não tem teste. Todo mundo sabe. Agora, no Mundial Nogui é raro ter. Então, é isso, já falei para cá, falei que ia ser curto e não foi 32 minutos, mas eu tinha que cinco horas para falar de coisa. Porque tem muito mais aspectos e quesitos e situações para a gente abordar. Certo? Mas, eu vou ficar por aqui que eu queria me posicionar, mas não antes de buscar conhecimento e buscar informação para não falar besteira como eu vi muita gente falando besteira por aí esses dias. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Você pode concordar ou discordar aí nos comentários. A gente debate. Eu gosto de trocar ideia. Vocês sabem que eu adoro trocar ideia sobre isso. não tem problema se você não concorda comigo. Aliás, aqui é um debate aberto. Mas, porra, bicho, vamos ser, vamos tirar a hipocrisia da parada, entendeu? Eu acho mais importante que qualquer coisa. Vitor, afinal, você é a favor ou você é contra usar cada um na sua, meu amigo? Cada um na sua. Cada um cuida da sua vida. É isso que eu penso. Beleza? Comentem aí, vamos trocando ideia. Grande abraço. Fique com Deus.